Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando pra mais um vídeo, tema do vídeo agora, a seleção brasileira. Diniz vai armar um Brasil com cara de Fluminense e com cara de Real Madrid. É isso que a gente vai falar no vídeo de agora. Antes daquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seu grupo de WhatsApp, tá ligando? Claro, se você puder, quiser, vire membro aqui do canal do VCR, fazendo a sua assinatura no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, feriado, pra todo mundo aqui no Brasil, tirando uma ou outra profissão que precisa trabalhar no feriado. E pra falar de seleção brasileira, que na quinta-feira, à noite, encara a Colômbia na Colômbia. E o Fernando Diniz, depois de muitas críticas na última data FIFA, ele escalou um time bem mais com a cara dele, Fernando Diniz, entre aspas. E aí, o Fernando Diniz, como eu coloquei no título, acabou fazendo aí um Flumadri. O que é isso, Flumadri? A escalação que o Fernando Diniz trabalhou, tanto no treino de terça, quanto no treino de quarta pela manhã, antes da viagem para a Colômbia, é uma escalação que tem traços de coisas que ele fez no Fluminense, nessa campanha vitoriosa do Fluminense de 2023, coisas que ele absorveu do Real Madrid, do Carlo Antielotti. Curiosamente, talvez, quem sabe, pode ser o substituto dele na própria seleção brasileira daqui a seis meses, um pouquinho mais. E isso que a gente absorveu dos trabalhos do Fernando Diniz. Fernando Diniz treinou a seleção com essa formação que eu estou deixando aqui, tá? Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Aí, o Alisson no lugar do Ederson, que está machucado, foi cortado. A dupla de zaga continua sendo a dupla de zaga do trabalho dele, Marquinhos e Gabriel Magalhães. As laterais têm trocado muito e agora vem com Emerson Royal na direita e Renan Lodge retornando pela esquerda. No meio, ele tem dois jogadores, basicamente. Um, o Bruno Guimarães, que está trabalhando direto aí nessa era de início. E o outro, o André, Casemiro machucado. Finalmente, o que muita gente, inclusive eu, vinha pedindo, mais minutos para o André, vai acontecer. O André, base, pilar do Fluminense e do Diniz. E aí, do meio para frente, até uma surpresa da minha parte, porque a direita, Rafinha, voltando depois da lesão na última data FIFA. A esquerda, Martinelli, voltando depois da lesão, que na verdade até a gente hoje percebe que daria para o Martinelli ter sido convocado. E na frente, a dupla de ataque da seleção e do Real Madrid. Porque, reparem, que estão Rodrigo e Vinícius Júnior jogando à frente como atacantes, exatamente do jeito que o Carlo Antielotti tem usado no Real Madrid. E, inclusive, é tema do vídeo anterior. Você que clica no card que está aqui em cima. O vídeo anterior aqui do canal fala exatamente, eu nem sabia disso, eu tinha gravado esse vídeo antes. Fala exatamente do aproveitamento do Rodrigo e do Vinícius como atacantes e não como pontas. E o Fernando Diniz trabalhou esse time nos dois dias, tanto na terça quanto na quarta pela manhã. Na terça tarde, quarta pela manhã. E aí, é um pouco a cara, um time mais com a cara do Fernando Diniz. Porque esse 4-2-4, que teremos basicamente na fase ofensiva, ele foi usado muito pelo Diniz em muitos momentos no Fluminense. Por exemplo, nos duelos contra o Olympia, em que ele tira o Lima do time e coloca o John Kennedy. Então, ele joga basicamente com o André e Ganso de volante. E aí, do meio para frente, Arias pela direita, Keno pela esquerda, Keno e John Kennedy como dupla de ataque. É basicamente a mesma coisa. É um time que nos trabalhos forçou demais a pressão alta, que é algo que o Diniz usa de vez em quando no time do Fluminense. Então, os trabalhos foram feitos com pressão alta. E sempre que foram feitos, como essa foto aqui, que eu tirei lá do treino da seleção brasileira, que foi transmitido na TNT Sports, deixa clara a formação de Vinícius e Rodrigo como uma dupla de ataque. Vinícius e Rodrigo estão na frente e à esquerda aqui está o Martinelli. Não apareceu no vídeo, mas do outro lado está o Rafinha. E o Diniz cobrou muita intensidade, morder muito na saída de bola do time reserva, imaginando que a Colômbia vai fazer essa saída de bola desde atrás. E ele pediu para marcar muito essa marcação alta. Fez alguns trabalhos também de um bloco mais médio, e aí até em alguns momentos ele deixou claro falando, né? Ó, passou daqui, passou desse bloco médio, corre para trás. Dizendo que ele quer uma marcação encaixada, mas ele também quer que os jogadores tenham a noção de correr para trás na hora que a Colômbia conseguiu fugir dessa primeira linha de pressão. E o Vinícius e o Rodrigo como dupla de ataque é muito a cara de aproveitar o que o Antielotti tem feito no Real Madrid. Por quê? Porque diante dos jogadores que ele convocou, eu esperava que viesse alguém para ser centroavante. Ou o João Pedro, que ele convocou no Brighton, que tinha trabalhado com ele lá atrás no Fluminense, ou o Hendrick. Eu esperava que o Hendrick fosse testado para começar jogando, mas parece que não vai acontecer. O Hendrick participou muito do treino no time reserva fazendo essa volta para fazer esse primeiro passe. Em muitos momentos a pressão em cima do Hendrick foi muito grande no time reserva. Mas eu imaginava que o Hendrick viria como titular. Não vem. Eu queria ver o Hendrick como titular. Ah, mas é 17... Eu sei. Eu sei que ele só tem 17 anos. Eu sei que é a primeira convocação. Mas o Hendrick é cara de queimar etapa. O Hendrick é cara que já foi lançado muitas vezes no fogo. E na maioria das vezes correspondeu e correspondeu bem. Eu queria ver o Hendrick, mas pelo visto não vem. Como eu estou vendo... O que eu estou achando dessa escalação do Diniz? Gostei. Acho que tem mais a cara do que a gente imaginava ver com o Diniz. Não aquele time mais cauteloso, mais travado, que foi especialmente nas últimas duas partidas, na última data FIFA. Gostei da escalação. Acho que o Vinícius e o Rodrigo, por dentro, podem se associar muito bem a quem estiver próximo da bola, que é uma cara do Fernando Diniz. O Rodrigo, em vários momentos, pode sair da função de atacante para vir trabalhar como ponta ou como armador, na função que era do Neymar. Então você tem ali várias possibilidades de conseguir um time que mude de posição, um time que troque de posição muitas vezes. Um time que faça aquela jogada marcada que o Diniz fez muito no Fluminense, do ponta de um lado e trabalhar e se associar com ponta do outro. Vale lembrar, o primeiro gol do Fluminense na final da Libertadores é exatamente isso. É o Keno saindo da esquerda e indo trabalhar com o Arias e recebendo o passe do Arias na direita. Isso pode acontecer, porque o Martinelli tem essa capacidade de flutuar, o Rafinha tem essa capacidade de flutuar, o Rafinha já foi usado nessa temporada por dentro, pelo Chave, em alguns momentos. Então eu gostei. Talvez falte, aí tem acho que duas questões, talvez falte um pouquinho de alguém goleador, alguém de, num jogo mais pegado, alguém de empurrar a bola para a rede, que não é o que está acostumado o Rodrigo, não é o que está acostumado o Vinícius. Quando eu digo empurrar a bola para a rede, aquela bola, cruzamento e bate e sobra, e alguém de romper e fazer gol, como um centroavante normalmente faz. Os que estavam lá não estavam conseguindo funcionar, o Richarlison não funcionou, o Matheus Cunha, o Gabriel Jesus está com o grupo, mas parece que está machucado, quer dizer, parece não, está machucado e para o primeiro jogo contra a Colômbia não vai ser possível. No treino de quarta ele até trabalhou com bola, mas na hora que o treino começou mesmo, ele foi para um campo anexo se recuperar. Então é isso daí. Essa é a primeira questão. Pode faltar um faro goleador de alguém por dentro. Embora, repito, os quatro são goleadores, mas partindo da ponta para dentro. E o outro ponto é, o meio campo da Colômbia, eu estou aqui, vou deixar aqui do lado, o meio campo da Colômbia, o time da Colômbia na última data FIFA, que foi o empate 0x0 contra o Equador. E ali você pega o meio campo bem encorpado, porque ele tem dois volantes, Uribe é o maior destaque, do meio para frente tem o Rames, que aí não dá tanto bloqueio, mas os dois jogadores de lado que jogaram nesse jogo, o Arias e o Luiz Dias, o Arias do Fluminense, que está até suspenso para o jogo contra o Brasil, mas o Luiz Dias, mas pode entrar um ponto ali, são pontas que fecham muito o meio. Então, para isso funcionar, não vai poder deixar Bruno Guimarães e André meio que sozinhos, meio que isolados. Os pontas, e até pelo menos um dos dois atacantes, ou Rodrigo Vinícius, vão ter que voltar muito para encorpar o meio quando a Colômbia passar essa linha de pressão, porque senão o Brasil pode ter muitos problemas, porque a Colômbia é forte no meio campo. Ela é forte de presença, de ocupação, e é forte de pegada também. Dito isso, tirando um pouquinho a minha decepção, não é decepção, frustração, com a não escalação do Hendrick, eu gostei dessa escalação do Diniz. Mas, privilegia o momento do Martinelli, privilegia a falta que o Rafinha fez na última data FIFA, Rafinha tinha jogado muito bem contra a Bolívia lá na estreia, privilegia o entrosamento de Vini e Rodrigo por dentro, é esse Brasil com uma cara de Flumadri. Gostei. Será que vai dar certo ou não? Precisamos acompanhar, porque Colômbia, na Colômbia, é difícil para qualquer seleção, tá? Para o Brasil, para a Argentina, se a França vier jogar com a Colômbia ali vai ser difícil, se a Espanha vier jogar com a Colômbia, então assim, é um duelo difícil. Mas eu acho que pode dar certo. E você, o que você acha desse Brasil à la Flumadri? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto é o ritual, o like, se inscreve no canal, copie o link do vídeo, espalha no seu grupo de WhatsApp e Telegram. Se puder, quiser virar membro do canal do VSR, clique no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.